PCX 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 Piranha é lixo Tu sabe disso Nós é o problema, nós é o perigo Nós pega firme Dá tudo que ela gosta Bota o parrala e a piranha Sempre volta E é por isso que ela tá comigo Nós não tem nada sério Nós não tem compromisso Nós quer sucessagem, quer muita sacanagem Nós quer putaria, nós quer ficar a vontade Essa piranha me faz bem Me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem Me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Essa piranha me faz bem Me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem Me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Encomendei a pesquisa da ronda que tá muito em mídia na favela O que significa essa letra? Tá com vexereca 0102 A 03 é inteligente, tá fazendo de tudo Só pra me deixar contente Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Piranha é lixo, tu sabe disso Nós é o problema, nós é o perigo Nós pega firme, dá tudo que ela gosta Bota o parrala e a piranha sempre volta E é por isso que ela tá comigo Nós não tem nada sério, nós não tem compromisso Nós quer sucessagem, quer muita sacanagem Nós quer putaria, nós quer ficar a vontade Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Deixa a tampa da 13 Mac, tudo ganha de presente Deixa a tampa da CDD Mac, tudo ganha de presente Tudo ganha de presente, de presente, de presente Tudo ganha de presente, de presente, de presente Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma pesquisa Uma dessa quem não quer né? Fala tu! Tchau! 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 Tchau!